Oi, gente! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E, bom, gente, decidi gravar esse vídeo, sim, do nada. Hoje é sexta-feira, se não me engano, é dia 19. Se tiver errada, eu corrijo aí na tela pra vocês. Mas, enfim, gente, comecei gravando esse vídeo, né? Vou postar ele aí no domingo pra vocês. Vai ser um vlog, vai ter um pouquinho de tudo, tá? Ainda não sei, nem eu sei o que vai ter nesse vídeo. Mas eu vou mostrando pra vocês aí o meu dia. Vai ter um pouquinho de organização, sim, que é o que eu vou começar fazendo agora. Então... Mas não é muito focado em faxina, não, tá, gente? Espero que vocês gostem aí desse vlog. Enfim, agora, acho que já é meio dia. E eu tô super atrasada, gente. Como vocês sabem, né? Ou não sabem. Caiu a temperatura que eu moro aqui na Palhaça, aqui na Grande Florica. Então, hoje foi um dia que eu me permiti dormir até mais tarde. A Michelle acordou e falou, amor, não precisa levantar. Tá muito frio. E eu fiquei na cama, gente, porque realmente, a hora que ela levantou, eram sete horas da manhã, tava oito graus. Muito frio, né? Então, eu decidi hoje, realmente, ficar mais de boa. Dormir até quase nove horas, né? Então... Mas, automaticamente, acaba trazendo tudo. Eu tô olhando aqui pra baixo, porque tem uma neném, então eu tô de olho nela, né? Ela tá ali embaixo da escada. Ela descobriu a escada agora. E aí, eu tenho medo dela bater a cabeça. Mas, enfim, gente, vou virar aqui a câmera agora pra mostrar pra vocês como que tá a situação aqui da casa. E vou mostrar pra vocês o meu dia, tá? Vou organizar um pouquinho a casa com vocês. Vou temperar um feijãozinho aqui agora, que acabou de cozinhar. E é isso, gente. Bora lá pro vídeo. Como já é meio dia, né? Eu acabei de... O feijão, na verdade, né? Acabou de cozinhar. E olha só a bagunça que fez. Mas, gente, esse feijão aqui, ele tá misturado, tá? Ele tá um pouco vermelho e um pouco preto. Porque eu misturei dois tipos de feijão, né? O vermelho, ele não tinha, assim, muita quantidade, porque eu já tinha cozinhado ele outro dia. E aí, eu tive que misturar um pouco do preto. Só que o preto, gente, por mais que eu tenha deixado de molho desde ontem, ontem meio dia, ele ainda ficou... Ele demora mais pra cozinhar, sabe? É um feijão, assim, que ele não tem tanta qualidade. Mas, cozinhou. Aí, hoje eu não vou colocar linguiça, porque eu não tenho. Também não é, assim, uma regra, né? Mas, eu vou tá aqui... Como é que fala? Eu vou temperar ele. Aí, eu vou temperar com o que eu tenho, gente, que é cebola, alho, e vou colocar uns temperinhos naturais que eu tenho aqui, tá? Antes de eu começar ali, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só que dia lindo que tá hoje. Olha. Essa roupa que tá no varal é da minha sogra. Mas, eu já lavei roupa também. Olha como as flores da minha sogra tão... tão se abrindo, gente. E aí, temos uma neném, psiu, ai lá. Temos uma neném, psiu. Que ela chegou, gente. E eu vou dar uma acelerada aqui no almoço por causa dela, né? Mas, antes da gente almoçar, eu vou dar uma geral na casa. E eu vou mostrar pra vocês como que tá a situação. Começando daqui, né, gente? Olha só. Preciso lavar essa louça, né? O socador tá até limpinho. Eu peguei ele, eu ia usar, né, pra amassar o feijão. Mas, acaba que nem precisa, gente. Então, não vou usar. Ele tá limpo. Eu vou até guardar ele aqui na gaveta. Porque, realmente, não precisa. Mas, assim, gente, a cozinha, ela tá assim, essa bagunça, né? Então, eu já peguei a outra panela aqui que eu vou temperar o feijão. E aí, depois que eu temperar o feijão, eu vou aspirar o chão da casa. Vem pra cá, ela. Vem. Vem, neném. Vem com a tia. Vem. Vem com a tia. Vem mostrar a casa com a tia. Isso. Aí, gente, o banheiro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer manutenção, porque hoje não é faxina, né? Eu vou fazer só uma manutenção mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem aqui no banheiro com a tia. Gente, agora a gente vai ser as veias da panca, hein? Olha aqui. Essa daqui a gente comprou no bistec. Olha que coisa mais lindinha. E ela já tá crescendo, gente. E aí, eu deixo aqui um pouquinho pra pegar um sol, né? E essas aqui, ó. Essa daqui. A tia da Michelle deu pra nós. E essa daqui também, ó. Olha que linda é essa, gente. Só que agora tem que aprender a cuidar, né? Eu vou até dar uma pesquisada aí no YouTube como que cuida dessas plantinhas. E eu deixei elas aí no sol, ó. Pegando um solzinho, já coloquei a aguinha também. E é isso. Aí agora, eu vou mostrar pra vocês como tá o quarto. Vem cá, neném, com a tia, ó. Dá a mão. Dá a mão. Isso. Aí o nosso quarto, gente, tá assim, né? Tem muita bagunça. Mas eu vou organizar. Primeiramente, eu vou fazer a cama. Aí depois eu aspiro o chão, né? Aí eu coloco a neném pra almoçar aqui. Vou botar a toalha aqui. Eu sempre coloco a toalha no chão, né? Pra ela comer. Comer sentadinha. Ela come sozinha. E aí depois eu continuo pra lá, né? Aí eu aspiro o chão. Lavo a louça. Que hoje o desafio maior vai ser a louça, né? Porque tá muito frio. Agora deve estar mais ou menos o quê? Uns 14, 15 graus, por aí. Por aí. Olha só aí em cima da mesa. Tem uns baldes, né? Várias coisas, gente. Eu tô aqui hoje assim, sabe? Só existindo. E a Alhana tá ali, ó. Pra mandar a água dela. E a Ayla curiosa, né? Ah, tu pegou o porta-retrato? É? Enfim. Ah, então eu vou dar uma geral aqui. Vou mostrar pra vocês aí na velocidade 5 ou 6, né? Porque não é um vídeo de faxina, né? Então não precisa ser tão detalhado. E, gente, olha só o solzinho gostoso. Eu vou subir pra mostrar pra vocês como que tá lá em cima. Tá muito gostoso lá em cima. A gente tá batendo sozinho lá. E eu também lavei roupa. E eu também preciso dar uma olhadinha pra ver se tem espaço naquele varal que tem lá em cima. Vou dar uma olhada, senão eu vou ter que dar um jeitinho de estender aqui fora mesmo. Vem cá, Nani. Vem cá, tia. Vamos subir? Vamos? Vimos, gente, considerações sobre o vidro. Estamos amando. Tá fazendo uma super claridade lá embaixo. Aí o sol de manhã, né? Ele pega tudo aqui nessa parede, ó. Todinha nessa parede. E aí agora, nesse horário de meio-dia, ele pega nessa parede aqui. E aí depois ele pega toda aqui a escada. Aí, gente, aqui em cima tem vento. O sol já saiu daqui do quarto. Achei que tinha. Não tem mais. Mas tem um pouco ali na sacada. Só que assim, sem condições, né? Muito vento, gente. Tá ventando. É muito vento. Mas tá ventando, né? Tanto que eu nem coloquei o varal aqui na sacada. Porque senão ele cai lá pra baixo. Literalmente. Gente, aqui são roupas que eu retirei do varal e eu preciso guardar. E aí, gente. Eu deixei o varal aqui mesmo, ó. Que aqui tá rolando um solzinho ainda, né? Mas depois que o sol for embora aqui desse quarto, aí eu boto ele lá naquele outro quarto. Porque ela ventila melhor, né? Mas ainda tá batendo um sol aqui, ó. Então, eu vou deixar ele mais um pouquinho aqui. E aqui também, ó. Entra um ventinho bom por essa janela. Então, bem tranquilo. Ó, eu deixei roupão aqui. Tá uma mini zona. Mas aqui tá... O chão tá limpo. É o que importa, né? Porque daí não desce poeira lá pra baixo. Então, agora a gente vai descer. E eu vou começar a fazer aquelas coisas que eu comentei com vocês. E eu vou começar a fazer aquelas coisas que eu tenho aqui. Eu vou começar a fazer aquelas coisas que eu tenho aqui. Bom, gente. Acabei de refogar ali a cebola, o alho, né? E agora eu vou deixar o feijão ferver um pouquinho. Vou até tampar aqui, ó. E aí eu vou desligar. E agora, gente, enquanto o feijão tá fazendo isso, eu acho que eu já vou lavando essa louça. Né? Assim. Vai doer minha mão porque tá frio, mas não tem como escapar, né? Aí eu já guardei as que estavam ali. E tem uma pessoa faladeira aqui, ó. Né, neném? O que que você tá olhando lá fora? Fala pra tia. É a Ohana? A Ohana tá lá pegando um sol? É? E, gente, agora o que eu vou fazer, né? Eu vou dar uma enchidinha nesse copo aqui que eu tô usando ele ultimamente pra tomar água. Porque... Ai! Porque daí, gente, eu não sei. Mas eu tomo mais água quando eu tô usando ele, sabe? Tipo, consigo lembrar, né? De tomar. Quando eu coloco na garrafa, isso não acontece tanto. Então, vou encher ele aqui. Quando tem limão, né? Eu coloco um pouquinho de limão. Gosto bastante. E é isso. Daí, agora, eu boto aqui o meu canudo, ó. E eu bebo minha água. Eu lembro de tomar mais, sabe? E aí, agora, gente, eu vou pra essa louça, então, né? Não tem como escapar. E é isso. Ontem à noite, eu fiz polenta. Fiz polenta doce. A Michelle nunca tinha comido, né? Assim, doce. E era de infância, né? A gente comia muito polenta com leite, né? E aí, foi muito bom. A Michelle não gostou, mas eu gostei. Aí, eu deixei essa metadinha pra fazer pra ela frita, porque polenta frita ela gosta. Então, é isso. Eu já vou desligar aqui o feijão. Já deu o que tinha que dar. Agora, então, eu vou organizar aqui a casa bem rapidinho pra gente poder almoçar, né? Porque ela tem a rotinha dela da tarde, então, geralmente, a gente almoça ali uma... Meio dia e meia, meio dia e quarenta. E aí, ela... É linda, né? E aí, depois, eu deixo ela fazendo a digestão, né? Uma meia horinha. E aí, eu dou o banho nela. E aí, depois, vem a sonequinha, né? Porque depois do banho, gente, já era, entendeu? Ela já quer dormir. Então, por isso que eu deixo pra dar banho nela. Depois de uma meia horinha, que daí ela faz a digestão. Ela... Gosta de ser embalada. Então, imagina ela com a barriguinha cheia, tomar banho e ainda sem embalada. Não dá muito certo, né, ela? Né, neném? Né? Né? Então, a tia vai organizar aqui pra gente comer, tá bom? E vocês estão ouvindo eu de novo, é porque tá passando aqui no... Na TV, é... Acho que é o vídeo do 3D, gente. Que, às vezes, eu deixo rolando aí na tela, enfim. Cadê a tua água? Então, é isso, gente. As... Perdias, né? Então, é isso, gente. 1, 2, 3, go! É isso, gente. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Gente, vamos de dica aqui nesse canal Eu comprei esse borrifador já tem um tempo E eu amo essa misturinha, gente Só que eu tava sem álcool em casa Então não dava pra fazer, né? A misturinha é vinagre, álcool E um pouquinho de detergente E aí eu coloco aqui, misturo E uso isso aqui, gente Na minha manutenção Então, por exemplo, ó, o espelho Acabei de limpar o espelho Aqui no canto Tá um pouquinho manchada Mas eu vi que o paninho deu bem tranquilo E aí eu passo também No vaso sanitário Passo ali no Móvel do banheiro, enfim Uso pra tudo, é muito bom isso daqui E, gente, agora eu vou mostrar pra vocês Como que tá aqui o quarto Temos uma neném que já está almoçando Né? Ai, que gostoso esse feijão, meu Deus Ó, o quarto tá assim É... Tem um... Outro borrifador aqui lá É o meu álcool perfumado, né? Que você sabe que eu amo Então aquele álcool perfumado Eu passei ali na cabeceira da cama Mas eu vou pegar pra guardar Mas o quarto já tá ok, ó Passei aspirador Passei... É... Paninho nos móveis, né? Limpei ali o... O espelho E é isso E aí eu adiantei aqui Pra mocinha ir almoçando Enquanto eu finalizo aqui Aí agora Tô até com o aspirador aqui, ó Eu vou aspirar a cozinha E o banheiro A manutenção do banheiro, gente Eu tava aqui pensando, né? Cá comigo Eu vou deixar pra fazer Depois que eu dar o banho na ela Porque daí eu Dou uma manutenção aqui Depois que ela estiver dormindo Sabe? E é bem rapidinho também É bem tranquilo Eu não vou jogar água nem nada E aqui na cozinha também Já tá tudo ok É... Isso aqui é... A mãe da ela Ela manda assim As frutinhas dela Assim, potinho Tá vendo? Isso aqui é maçã Aí quando ela acorda No soninho da tarde Ela já come Esse aqui é o potinho E finaliza aqui a minha manutenção Né? E aí vai ficar faltando somente o banheiro Como eu comentei com vocês Como eu tenho que dar banho nela Depois do banho também fica uma baguncinha, né? Então pra não fazer um retrabalho Eu vou fazer essa manutenção no banheiro Depois do banho da neném E é isso, gente No mais Tudo certo Tudo tranquilo Sobre a louça Foi difícil no começo Né? Mas depois eu acostumei com a água gelada Tudo certo Bom, gente Sentei aqui no chão, ó Do lado da minha princesa Estou aqui com o meu pratão De feijão Com arroz Coisa gostosa E aí ela também tá comendo a mesma coisa que a tia Só que tem brócolis junto, ó Ela gosta, né? Mamãe dela todo dia manda uma verdurinha Diferente pra ela E agora que eu tô olhando lá atrás Que eu esqueci de levar o... O álcool perfumado Mas é isso, gente Então aqui agora a gente fez uma pausa, né? Pro almoço Então eu vou tá aqui almoçando com ela E aí depois, né? Eu deixo ali aí Como eu falei pra vocês Um tempinho pra ela, né? Fazer a digestão E aí depois eu faço ela dormir E é isso Não é neném? Né? É isso, gente Até daqui a pouco Oi, gente Hoje já é sábado E... A gente é... Recém acordou, né, amor? Faz aí, bota uma meia hora Hoje a gente ficou mais Na caminha mesmo, né? A Michelle não foi trabalhar Ela tá com uma cistite Sei lá, alguma infecção assim Ela tá investigando, né? Ela já foi no médico E agora ela vai fazer os exames Mas ainda dói a bexiga dela, sabe? Enfim Aí, gente A gente aproveitou, né? Pra ficar na cama um pouquinho Até mais tarde hoje E... Eu acho que a gente Vai fazer alguma volta na rua Não sei ainda Ai, meu Deus Eu achei que o varal ia cair Ai, gente Eu já achei que o varal ia cair Porque ele tá aqui na... Na sacada E às vezes quando tem vento Ele cai lá pra baixo, sabe? É... E aí, gente Nós estamos aqui pegando o solzinho Aqui na sacada E também acabou de chegar É um item muito importante Assim, que a gente Tava esperando, né? Eu já vou mostrar pra vocês A Michelle foi lá embaixo Pegar o roupão Pra ela tá com frio E aí depois Quando ela abrir Eu mostro aqui pra vocês Mas a gente comprou uma torneira, gente Porque a gente tá cansada De... Ficar comprando bombona de água, sabe? E é muito chato, assim Porque a água, ela acaba muito rápido, né? E a gente já tá pagando aqui 15 reais Então acaba que não compensa E a gente já tá há tempos de olho Numa torneira, assim Que venha com filtro, né? Porém, nunca dava pra comprar, sabe? De primeira mão A gente tava olhando lá na Shopee Uma cromadinha, né? A gente sempre tava de olho naquela torneira Que, assim Era menos feia, né? Porque as que a gente tava olhando Ela tinha o filtro pra fora Mas aí a gente encontrou A da Lorenzete Acho que é E aí, gente Ela é toda branquinha Toda bonitinha E o filtro dela É na própria torneira, né? Então Fica mais discreto E aí depois Tu só compra o refil Mas depois que a Michelle subir Eu vou mostrar ela pra vocês E eu acho que a gente já vai instalar hoje também Daí a gente já mostra A torneira Instalando ela pra vocês E aí vamos aposentar, né? A nossa bombona de água E ela tá até cheia a bombona Porque faz poucos dias que a gente comprou Acho que faz uns três dias Que a gente teve que comprar, né? Só que daí eu fiquei com medo Da torneira não chegar a tempo Mas ela chegou super rápido, gente Super rápido Eu vou deixar o link da torneira Aqui na descrição do vídeo, tá? A gente pagou R$87,90 E com frete grátis Eu achei que compensou bastante E... Agora, né? O Lar29 é parceiro da Magalu Então... Se vocês gostarem da torneira e tal Quiserem comprar Vocês cliquem ali no meu link Que daí eu recebo uma comissãozinha Não é muito não, gente É um real e pouco Mas já ajuda no orçamento, né? Então eu vou deixar o link aí embaixo Se vocês tiverem interesse Eu... Né? Como eu gostei muito do vendedor, né? Veio super rápido a torneira Obviamente que ainda vou abrir, né? Pra ver se tá tudo certinho Mas se tivesse tudo ok Eu recomendo ela sim pra vocês, tá? Bom, gente Ó, a Michelle já subiu Dá bom dia, amor Bom dia, gente Tudo bem com vocês? E agora ela vai abrir o pacote ali Pra... Da torneira, né? Já contei pra vocês O que que é E... Aí vamos ver, gente Se veio tudo certinho Pode abrir a vida E aí já quer instalar ela Sim, nós já vamos instalar ela hoje Será que a gente já instala agora? Ou quer instalar tarde? É, vou fechar... Vou fechar... Vou fechar a água Vou achar primeiro A netar as coisas que precisa Uhum Da rosca Ah, é verdade Aí depois eu vejo certinho Se eu vou instalar da manhã Uma vez bem embaladinha Uhum Identificação deles Aí vem a notinha fiscal Deu um papelão Um papelão A gente pesquisou bastante sobre ela E ela tá sendo bem indicada É Ai, que linda É a própria caixinha dela Então a gente tem que reutilizar Aham Deixa eu ver, amor Ó, gente Ela é assim Aí, no caso A nossa Ela é de parede, né? Ela... E tem a de mesa também Então vocês tem que ficar atento nisso, tá? Se a torneira de vocês Vai na parede Ou vai na mesa, né? E tem que É... Pedir de acordo com... Com a sua Mas a nossa é de parede Daí a gente comprou de parede Ela é assim Toda branquinha Pode abrir, amor? Eu tô olhando aqui Como... Como que ela veio, né? Se veio tudo certinho Eu acho que sim Porque ela tá até embalada, né? Na própria Embalagem dela Aqui eles vêm A gente já viu um vídeo, né? Sobre... A instalação É Uma resenha ali Mais ou menos sobre ela É bem fácil Aparentemente Depois quando eu for instalar, né? Depois eu falo pra vocês Se foi fácil, não foi? Uhum Mas é isso aí E aí vem explicando aqui também Aqui atrás Vem tudo certinho Depois eu vou ler E... E vou abrir ela Bom, gente Estamos aqui embaixo, ó Já liberamos toda a bancada A nossa torneira, né? É essa E a bonitinha tá aqui O que é que vai precisar Pra instalar, amor? Eu vou primeiro tirar essa daqui Já fechei lá em cima, né? Olha que pra mim Tá as costas Eu tive que subir lá no... Enfim É... Primeiro eu fechei a água Agora eu vou tirar Essa torneira, né? Uhum Desenroscar ela aqui Vou tirar ela daqui do lugar E vou fazer a instalação nessa daqui Aí eu vou ver certinho A entrada aqui Se vai tá ok E aí eu vou colocar Passar a veda rosca Bastante veda rosca É importante Por causa do... Da vedação, né? Pra não ter vazamento Colocar ela no ar Bem simples, né? É, não tem... Então tá É, não tem... Bom, gente Aqui, ó A Michele Ela tirou essa parte de baixo Porque é removível, tá? Tanto isso aqui Quanto esse aqui Também sai Se precisar Quando for trocar o filtro Porque o filtro Na verdade É isso aqui do meio, ó Isso O filtro é essa parte aqui, ó Branquinha Então quando for fazer a troca Vai trocar toda essa peça aqui, ó É Aí pra tirar Assim, né? Primeiro contato, né? A gente ficou meio perdida A gente tinha visto um vídeo Mas fazendo na prática É diferente, né? Mas, assim É um pouquinho durinha, né? Mas Foi E agora a gente vai instalar Se... Aqui no nosso caso A gente teve que tirar Essa parte aqui, ó Por causa que Ela não vai girar aqui, né? Como a nossa De parede Ela tem que girar Se não tiver aqui A bancada Não precisa nem De montar ela Só montar direto Né, amor? Sim Aí eu passei bastante Veda rosca, né? É importante E também não precisa muito Porque senão Não vai girar Ali, né? Se fizer muita Botar muita fita Aí vai girando Até Ver que pegou a Rosca, né? Pegou A vedação Encaixar Ela de volta É importante Fazer o mesmo processo Que de quando abrir, né? Vai empurrar Essa travinha Essa travinha Que eu empurro É a travinha branca Aqui de dentro Que vai abrir Pra poder encaixar Ela E essa parte Aqui de baixo Ela é só encaixada, né? Ó Aí é só soltar Ela trava Ficou bem travadinha Aí Alinhar ela, né? Pra ela ficar certinha Ó O nome E é isso Vai instalar Ai, que linda, né, amor? Gostasse? Sim Agora a gente vai tirar Essa sacola Vamos tirar Vamos tirar Essas coisas aqui A Michelle vai ligar A caixa d'água Pra ver se deu bom Né, amor? Mas acho que deu E aí depois a gente Mostra aqui Pra vocês Ela funcionando Bom, gente, a Michelle Barulhinho É, pra avisar que tá fechado É o carvão É bom deixar Coisando um pouquinho Vídeo? Pra sair tudo E a parte com filtro É nesse outro buraquinho Tá vendo? Aí essa daqui É sem filtro E essa com É bem tranquilo Aí pra ligar o filtro É só botar ela Pra trás E pra outra Na frente E aí, gostaram? O que vocês acharam? A gente tá amando Dá licencinha aqui, amor Pra mostrar Olha como que ficou Bem bonitinha, né? A gente adorou Ó, gente Assim, ó Ela tá toda aberta Mas ainda parece que tá vindo mais pressão, amor É porque também a gente tem aquele Pressurizador É E aí Mas a gente gostou bastante Bem forte a água Estamos aqui na rua, né? E a gente veio resolver Um Probleminha aqui Mas já deu tudo certo Bem tranquilo Michelle tá aqui, ó Carregando a neném A gente trouxe A gente veio de Uber, né? Porque Já ia fechar o lugar E Aí a gente trouxe o carrinho Porque daí a gente vai caminhando, né? Não é tão longe de casa E a gente vai aproveitar Pra passar no mercado também Pra comprar um franguinho Pra semana E é isso Bom, gente Viemos aqui então finalizar o vídeo com vocês Espero muito que vocês tenham gostado Se tu é novo aqui Caiu de paraquedas no nosso canal Já aproveita e se inscreve E se você também gostou do nosso vídeo Deixa aquele like Que nos ajuda demais E até o próximo vídeo, gente Até quarta-feira Pessoal, não esqueçam também De deixar o comentário de vocês É verdade Porque isso aí Esse comentário de vocês ajuda bastante E deixa a gente mais confiante, né? É verdade Pra poder gravar mais vídeos E mostrar mais Mais conteúdos pra vocês E saber que vocês estão gostando, né? Sim, que é o mais importante pra gente Ah, e segue a gente lá no Instagram também Isso aí Vou deixar aí na descrição, tá bom? Beijo, gente Até o próximo vídeo Beijo, pessoal Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau